Nesse vídeo vamos relembrar 10 desenhos da Cartoon Network que foram muito famosos entre os anos 90 e começo dos anos 2000. São desenhos que marcaram a infância e adolescência de muita gente, inclusive a minha e com certeza a sua também. Então já deixa aquele like top e vamos pro vídeo. Eu sou o João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes e ó, começando pelo desenho Samurai Jack. Ah, já tá rolando uma nostalgia, né? Samurai Jack foi criado em 2001 e conta a história do Samurai Jack, jura? Bom, no desenho o Jack foi para um futuro dominado pelo mestre das trevas Abu e o Jack procura voltar no tempo e destruir esse cara antes que ele tome o mundo. Ó, o desenho teve episódios inéditos até 2004, fechando 4 temporadas. E aí em 2017 ganhou uma quinta temporada. E com essa o desenho teve um total de 62 episódios. E eu tô muito empolgado pra falar todos os desenhos dessa lista, eu separei 10, mas eu sei que tem muitos outros desenhos incríveis da Cartoon Network que a gente assistiu. Então ó, esse vídeo aqui chegando a 2 mil likes, eu faço a parte 2. Dá o like aí. As Trapalhadas de Flapjack. As Trapalhadas do Flapjack. Nossa, esse desenho era sensacional. Um dos meus favoritos. E tipo, era muito engraçado. Quem aí assistia, sabe né? E esse carinha é o Flapjack. E ele foi criado quando pequeno e até a época da série por uma baleia falante. Mas aí ele encontra o Capitão Falange que leva ele pra várias aventuras perigosas e muitas delas engraçadas demais. E a animação às vezes ficava mais realista e outras vezes meio assustadora. Mas isso foi um diferencial do desenho e isso fez as Trapalhadas de Flapjack se destacar muito. O desenho teve 3 temporadas com um total de 46 episódios e foi exibido na Cartoon Network entre 2008 e 2010. Nossa, já faz tudo isso? As Terríveis Aventuras de Billy Mendy. Eu assistia demais esse desenho, tipo, muito. Na verdade, todos dessa lista. Eu lembro que, tipo, eu assistia os desenhos da Cartoon Network almoçando e aí eu me arrumava correndo e chegava sempre atrasado na escola. Sempre. Bom, o desenho mostra Billy, Mendy e puro osso em várias aventuras que só se metiam em furadas. Era só furada. O desenho estreou em 2001, mas só em 2003 que ele recebeu mais atenção e ganhou uma série completa, que ficou com episódios inéditos até 2008. Teve 6 temporadas e um total de 162 episódios. Muita coisa. Era um desenho, né, que sabia misturar aventuras sombrias e engraçadas ao mesmo tempo. E ficava bom demais. Era bom demais. O Laboratório de Dexter. Esse é clássico dos clássicos. Quem nunca tentou fazer algum experimento do Dexter? E eu já. Vários. O Laboratório de Dexter estreou em 1996 e ficou até 2003. E teve o total de 6 temporadas e 78 episódios. E seguia as aventuras do jovem gênio, que fazia experimentos secretos em seu laboratório, escondido dentro da sua própria casa. O cara realmente era um gênio. E ele tinha uma irmã chamada Didi, que atormentava ele. Meu Deus do céu, atormentava demais esse cara, mas que tinha um bom coração. Ah, uma curiosidade top, hein? O criador de O Laboratório de Dexter é o Jenji Tartakovsky, que também é o criador do Samurai Jack e é o diretor dos três primeiros filmes de Hotel Transilvânia. Essa curiosidade aí, só essa aí já valeu o seu like, né? Nossa, eu lembrei aqui de um jogo do Dexter que eu jogava. Tipo, tinha que congelar os bichinhos que passavam pela casa do Dexter. Era muito legal. Era muito legal. Nossa, quem aí jogou, deixa nos comentários. Inclusive, o Cartoon Network tinha e ainda tem um site de games com vários jogos dos desenhos. E era um melhor que o outro. Nossa, era sensacional. Ah, e eu fiz um vídeo aqui um tempo atrás sobre coisas que você não sabe, que não te contaram, sobre o Laboratório de Dexter. Depois assista esse vídeo aqui, ó. A card tá aqui em cima. O próximo da lista é Mucha Lucha. Esse era outro desenho que sempre eu via na hora do almoço e eu me atrasava pra ir pra escola. Mucha Lucha conta a história de três crianças, Ricochete, Buenanina e Pulga, que aprendem a lutar e a combater os inimigos. O desenho ficou de 2002 a 2005 e teve 48 episódios divididos em três temporadas e era muito engraçado. E ainda, tipo, tinha aquela abertura top que ficava na cabeça e fica até hoje. Mucha Lucha, Mucha Lucha! Isso foi em trás! Lembrando que esse vídeo chegando a dois mil likes, eu faço a parte dois. A Mansão Foster para Amigos Imaginários. Ele já começava com o desenho da mansão se formando. Eu sempre achei isso muito louco. A Mansão Foster para Amigos Imaginários estreou em 2004 e ficou até 2009, com seis temporadas e 76 episódios e contava a história do Mac, um menino de oito anos que criou um amigo imaginário chamado Blue. E o levou para a Mansão Foster, onde outros Amigos Imaginários viviam. E lá, eles tinham várias aventuras. A Mansão Foster era tipo um orfanato, né? As crianças tinham e criavam Amigos Imaginários e quando elas cresciam, seus Amigos Imaginários iam para essa mansão, onde outras crianças poderiam adotá-lo. Antes de continuar, vai um recado pra você. Um recado top, hein? Assista com carinho. O canal tá agora com uma coleção de camisetas. É isso mesmo, ó. Uma mais top que a outra, com várias estampas, cores e tamanhos diferentes. Tem pra crianças, mulheres e homens. E o valor arrecadado nas vendas das camisetas será revertido pra pagar os editores e investir em novos equipamentos pra assim melhorar cada vez mais a qualidade dos vídeos aqui no canal. Ah, e o mais importante, tá com uma promoção incrível e ainda entregamos para todo o Brasil. Venha aproveitar a oportunidade de ter um pedacinho do canal Raio Filmes com você. O link da loja tá no comentário fixado e também na descrição. Muito obrigado, é nóis. Voltando agora com Coragem, o Cão Covarde. Cachorro idiota, você me fez parecer mal. Que contava a história de Coragem, o Cão Covarde, que na verdade era muito corajoso, né? O cara via um monte de coisa estranha, bizarra, assustadora e medonha. E só ele que via, né? E os pais dele achavam que ele era doido. E lá tinha muito terror, tipo, muita cena assustadora mesmo. Dava medinho, dava medinho. Mas logo depois, eles traziam a parte cômica pro desenho e dava uma aliviada. Mas pra criançada assustava mesmo. Assustava. O desenho estreou em 1999 e ficou até 2002, com 52 episódios, divididos em 4 temporadas. Se for ver assim, foram bem poucos episódios. E tipo, pouco tempo com episódios inéditos no ar, né? Foi pouco mesmo. Pra você ver o tamanho do sucesso que esse desenho fez. Foi que ficou pouco tempo e fez muito sucesso. O acampamento de Laszlo. L-A-Z-L-O O nome dele é Laszlo. L-A-Z-L-O O nome dele é Laszlo. Essa música ficava na cabeça por uma semana. Pelo menos. Esse é outro desenho que eu amava na Cartoon Network. Tipo, eles viviam no acampamento. E tinham que seguir regras rígidas no manual dos escoteiros. E o Laszlo tinha dois grandes amigos. O Rino e o Raj. E os três juntos faziam cada coisa que era só furada. A maioria das intenções deles eram boas. Mas como essas coisas aconteciam... O desenho ficou de 2005 a 2008, com episódios novos. E teve 61 episódios. Dividido em 5 temporadas. Teve mais que o Coragem. A Vaca e o Frango A Vaca e o Frango era um desenho cômico que estreou em 97. E ficou até 99, com 52 episódios em 4 temporadas. Foi pouco tempo de exibição também. Mas foi um sucesso enorme. E ainda foi um dos primeiros desenhos a serem exibidos na Cartoon Network. A Vaca e o Frango contavam as aventuras dos dois irmãos que tinham pais humanos. E que não mostrava o rosto dos pais. Só as pernas. Teve um ou dois episódios que chegou a mostrar o corpo deles inteiro. Mas era um grande mistério durante quase todos os episódios. E mais uma vez, a música foi um grande destaque do desenho. Vaca e o Frango Na verdade, todos esses desenhos da Cartoon Network tinham músicas de aberturas que... Tipo, eram demais, né? Eram muito boas. E ainda ficavam na cabeça, né? Eu ia tipo pra escola cantando elas. Meu amigo da escola é um macaco! Meu amigo da escola é um macaco! Meu amigo da escola é um macaco! Eu achava esse desenho genial. Os animais na escola, tipo, ver eles na escola era muito engraçado. O desenho mostra a história do Adão Leão, que por ter esse nome de Leão, acabou sem querer entrando pra uma escola onde só tinham animais. E ele ficou por lá. Seu melhor amigo era um macaco chamado Jake. E os dois aprontavam muito na escola. Falando nesse desenho, eu fiz um vídeo completinho sobre ele. Depois, clica nesse card e assista aí! Meu amigo da escola é um macaco! Ficou de 2005 a 2008. Com 55 episódios em 4 temporadas. E aí, qual desses desenhos você mais assistia? Deixe aqui nos comentários. E ó, deixe seu like. E com 2 mil likes, eu faço a parte 2. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raiofilmes. Valeu, obrigado, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho